A ideia surgiu dessa mãe que para conseguir arrecadar fundos em uma competição na própria escola, lançou o evento no ano passado, fez sucesso e esse ano decidiu repetir a dose. Esse negócio de vender rifinha, pedir uma ajudinha, eu não queria fazer isso, eu queria fazer uma coisa diferente. Então eu lancei no mercado esse almoço. Foi um sucesso e estou retomando novamente esse ano. Ao todo, 600 convites foram vendidos. Todo o dinheiro arrecadado vai para o lar da menina. Uma ajudinha extra para a instituição que atende a 370 crianças e se sustenta basicamente de doações. Vem em boa hora, que nós estamos precisando reparar alguma coisa, por exemplo, caixa d'água, precisa lavar e tal, e assim por diante. Então esse dinheiro para nós representa muita coisa, representa tranquilidade. E para ajudar ainda mais na arrecadação, uma rifa foi feita com produtos arrecadados por Viviane. Em troca, quem esteve presente, pode receber homenagem feita por duas crianças e estudantes do lar da menina. Para quem irá receber a ajuda, toda a gratidão pelo gesto. E para quem está ajudando, fica a sensação de estar fazendo bem ao próximo. Toda ajuda é bem-vinda, não importa de onde. A forma que a gente tem de cooperar é comprando o ingresso para ajudar essas crianças. E o que tem que fazer é o seguinte, ajudar esse lar da menina, que eles fazem tanta coisa boa para essa joventude, para essas crianças. E o que tem que prestigiar a festa é assim.